Bonitas e bonitos, decidi gravar um vlog da minha rotina da tarde novamente pra vocês E agora eu vou lanchar Tá com o tempinho que eu acordei, hoje eu vou fazer uma faxina ali no guarda-roupa Tirar umas coisas pra doação E aqui tem uma tapioca de frango desfiado Com um cafezinho na tarde, hum, maravilha Já gravei vídeo pra vocês hoje de doce E é isso, vou comer pra gente fazer aquela geralzinha no guarda-roupa E eu espero que vocês estejam compartilhando os vídeos pra gente chegar logo em mil inscritos, gente Vamos logo chegar em mil inscritos Fazer nossos desafios E crescer o nosso canal Então é isso, deixa eu cuidar Então meus amores, como eu disse a vocês, agora eu vou dar uma geralzinha aqui no guarda-roupa Está uma zona e olha que eu sou organizada E vamos fazer a limpa pra fazer a doação Então você, pausa esse vídeo, vai lá no seu guarda-roupa E vamos fazer a faxina junto comigo Que tem alguém precisando da sua roupinha que está lá guardada E você não usa mais e nem vai usar Então vamos lá Aqui, gente Primeiro eu vou tirar tudo Que é melhor, eu acho mais fácil fazer a faxina assim E aí eu prossigo Aqui em cima só tem bolsas E algumas bonecas da minha infância que eu guardo até hoje de lembrança Então essa partinha está limpa, eu limpei essa semana E eu vou limpar isso aqui, eu vou tirar tudinho Então vamos lá Essas aqui são blusas novas Estou botando em cima da cama, tá? Ness Bolsas Gente, esse aqui é meu vestido da formatura É super, super lindo ele Quem viu o vídeo aí do álbum da formatura Quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo E ele é muito lindo Mas eu não sei Eu acho que talvez eu deveria vender Porque eu acho que é um desperdício Deixar ele tão bonito guardado Mas eu não sei Talvez eu guarde de recordação Enfim O que vocês acham? Diz aí E aqui, gente É das roupas que eu vendo São alguns vestidos Esse short é do amor Mas que eu vou mandar apertar Todas as minhas roupas Vestidos Sempre dão aqui E no quadril Mas na cintura Fica muito folgado Então eu sempre tenho que mandar apertar Tudo Praticamente tudo que eu compro Eu sempre tenho que mandar apertar Na cintura Então eu vou deixar separadinho Pra me mandar pra costureira Esses Ó, gente Deixa eu mostrar aqui a vocês Deixa eu pegar vocês aqui Pra vocês verem Ó, eu sempre deixo essa bonequinha aqui Cadê? Aqui Que é da minha infância É a única que eu guardei de pano A grandona eu dei Vou tirar tudo isso Gente Eu tinha tanta Tanta da roupa Que vocês não tem noção Esse guarda-roupa é enorme Enorme, enorme, enorme Super grande Super espaçoso Quando eu casei Eu praticamente não tinha espaço Tanto que eu comprei o guarda-roupa espelhado E tive que botar no quarto de visita E comprar esse outro Por conta que não dava Só deu as minhas roupas E mesmo assim Bolsas, acessórios Ficaram todos em outro lugar Então não dava nem pra minhas roupas O outro guarda-roupa Então precisamos comprar esse maior E mesmo assim Ficou super imprensado Mas me deu uma loucura Não sei o que Mas sabe aquele momento Que você quer desapegar geral Quando Principalmente quando você passa Em algo E vê alguém Precisando muito mesmo Então foi isso que eu fiz Eu soube E várias pessoas estavam precisando Algumas pessoas lá em Águas Belas Também Que é a cidade próxima daqui Então eu decidi fazer a geral Fiz o cata Limpei tudo, tudo, tudo Porque se a gente parar pra pensar São pouquíssimas roupas que a gente usa A gente pode ter o guarda-roupa cheio Mas a gente usa tipo Um número muito pouco de roupas Então pega todas as coisas Que estão acumulando no seu guarda-roupa E passa pra frente Que tem alguém precisando De uma blusa Uma coisa que pra você não tá lhe servindo Mas pra alguém vai ser muito útil E mesmo assim eu faço com as sandálias Não cabia minhas sandálias Na sapateira Dei tudo, 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 tudo De geral E comecei tudo de novo Então hoje eu vou fazer outro cata Quero doar muitas coisas hoje Porque eu sei que tem alguém precisando E mesmo que eu seja apegada a alguma peça Eu tento me desfazer Porque é um bem material Isso fica aqui E não tem nada melhor Eu acho que quando eu ajudo uma pessoa Vocês que também Quando dão alguma coisa a alguém Vocês sabem o sentimento maravilhoso que é Então passem adiante E vamos lá Gente, eu vou tirar aqui E volto já já Então vai ficar muito longo pra vocês Quem lembra que eu fiz o vídeo De faça você mesma aqui no canal Pra organizar os brincos Convenhamos que não sei Que pra mim eu Não coloquei todos Fui usando e jogando por aí Mas eu vou tirar os brincos daqui Que eu vou fazer outros DFs pra vocês DFs não Gente Eu sempre falo Ao contrário Do it self pra vocês E Vai ter outros vídeos Outros portas brincos legais Aqui no canal Mas eu vou deixar esse aqui embaixo Caso vocês gostem E eu vou tirar todos daqui E vou dar Esse cabinezinho de brincos Já limpei aqui Eu sempre limpo Com esses poliflor Um paninho úmido Depois passo um seco Deixo bem sequinho E agora aqui E aqui tem várias roupas Que eu vou separar tudo E mostrar a vocês Como eu organizo E quais as que eu vou doar Organizando assim Ainda não coloquei nada Só os vestidos E aqui eu coloquei Os longos E aqui é o macacão jeans E aqui eu coloquei os curtos Tem muito vestido Que eu coloquei pra lavar Porque eu sou a louca Dos vestidos Mas são esses E vou separar as outras coisas Aqui agora E aqui eu coloquei as outras coisas E aqui eu já tô deixando Os... Deixa eu ligar aqui Pra ficar melhor pra vocês Já tô colocando as calças aqui E já tem algumas coisas aqui Que eu vou dar Esse vestido E esse de cima, gente Ele é lindo Lindo, lindo, lindo E eu amo esse vestido Mas ele tá muito curto Tipo a ponto de mostrar A polpa da bunda completa Então eu vou passar ele adiante E essas duas calças Que eu gosto muito também Mas, enfim Tenho outras Melhor dar pra alguém que use E agora Eu vou separar os shorts Gente, tá assim Porque eu joguei aqui, tá? Pelo amor de Deus É... Vou separar os shorts E mostro pra vocês Esse short, olha que lindo ele Todo de bolinha Com o lacinho aqui, ó E foi em um vídeo de customização Que já tem aqui no canal Que eu vou deixar linkado aqui embaixo E vocês vão amar Ele fica super lindo E eu amo, amo mesmo esse short Tá com cheirinho delícia Deixa eu sair aqui também Ó, olha que linda ela Mas... Ela... Não sei, gente Abusei Abusei Já usei muito Quero passar adiante E... É isso Vou doar E não sei, gente Eu amo tanto ela Mas, enfim Acho que vou Dar ela mesmo Aqui são legs Ali é o macacão E aqui são também de malhar São shorts, saias E eu vou deixar eles aqui, ó No cantinho Aí, ó Na parte do final E aqui já tem muita coisa Separada, ó, gente Já tem shorts Tem mais aqui embaixo Três shorts Duas calças Tem aquelas coisas Tem esses aqui E ainda falta esses aqui Pra arrumar Então vamos lá Tá escurecendo Falta muita coisa ainda E eu vou deixar pra terminar amanhã E mostro tudo a vocês Então, ó Tô com abajur já E amanhã eu mostro o restinho pra vocês Então é isso Pra vocês é questão de Passe de mágica Um, dois, três e... Tá escurecendo Falta muita coisa ainda E eu vou deixar pra terminar amanhã E mostro tudo a vocês Então, ó Tô com abajur já E amanhã eu mostro o restinho pra vocês Então é isso Pra vocês é questão de Passe de mágica Um, dois, três e... Tem, meninas Já terminei Hoje é o dia seguido Como eu disse pra vocês E eu organizei assim Aqui eu coloquei bóris Até aqui, ó E aqui Camisetas Blusinhas normal Que são de sair Todas essas Aqui como eu já tinha mostrado a vocês Ficou os vestidos longos Os curtos E a minha bonequinha de infância E blusas Regatas E baby looks As t-shirts Aqui eu organizei os shorts Aqui eu coloquei as calças E esse aqui, gente Esse ursinho Eu ganhei quando eu era bebezinha E ali eu deixei legs Lá atrás Mais legs Shorts saia, né No caso de academia Saias de tecido E aqui alguns shortinhos de pano De usar em casa E aqui eu deixei As coisas penduradas Vestidos de sair Casacões E esse casaco aqui É o que eu uso Quando eu vou andar de moto Então eu deixei lá aí E aqui a sandalinha Que eu comprei Nova Que eu ainda não usei Deixei ela aí também Então é isso E lá em cima Ficou como tava As bolsas E as coisas de infância E aqui eu deixei bonés Bolsa E aqui é um desenho Que me lembra muita coisa Como se fosse meu painel Da visualização E as bijus Também já estão prontas Eu gravei outro vídeo Pra vocês Se tiver saído Antes disso Eu vou deixar aí No link O link aí abaixo Que foi organizando E mostrando Todas as minhas bijus Oi gente Separamos ontem Pra doação Estão todas aqui Eu vou organizar Vou pegar as sandálias Que estão lá No outro quarto Colocar tudo em uma bolsa Pra escolher uma família Ou alguém Pra fazer a doação Bonitas e bonitos O vídeo de hoje foi esse Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever aqui embaixo Deixar o like Compartilhar com mais pessoas Vamos rumo A nossos mil inscritos Então é isso Big beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau